Rapaziada, mano, é o seguinte, tá iniciando mais um vídeo no canal aí E hoje, já vou ser direto ao assunto, não vai ter enrolação Vai ser direto, rapaziada, é o seguinte Mano, no vídeo de hoje aí, eu vou tá colando ali num parceiro meu, rapaziada Vocês vão saber quem é no GEAN, tá ligado, rapaziada Eu vou colar nele ali, aqui na quebrada mesmo, rapaziada Vou tá colando lá, e vou tá fazendo um rolo com ele, rapaziada Vamos ver se nesse rolo aí, eu vou tá saindo perdendo mais, né, Júnior Você vai fazer rolo, rolo do que? Rolo do que? Rolo de pipa, rapaziada Ah, rolo de pipa, mas não é tão legal, tipo assim, lógico que é, rapaziada Porque é o seguinte, olha o tanto de pipa, tá ligado Olha o tanto de pipa, rapaziada, mano, tipo, é muito pipa Tem uns pipa zoado que eu coloquei aqui no meio de tiração também Vou tentar separar uns, colocar dentro da sacola E vou tentar colocar outros na mão e subir com a bike e com os pipa, tá ligado Porque eu ainda tenho que levar os outros pipa aqui dentro dessa sacola aqui E eu vou pegar com ele, então Vou tá gravando tudo pra vocês aí Vai ter muito conteúdo aí no canal Então já deixa seu likejão, já se inscreve Ativa o clima pra fortalecer Compartilha esse vídeo com seu amigo Pipeiro Vou tá, mano, vou tá gravando muito vídeo hoje Então se inscreve aí, bora que bora Que macho Então é o seguinte, ó Vamos tá fazendo esse rolo aí, rapaziada Mano, é muito pipa aqui, mano Muito pipa, tá ligado? Que eu vou tá dispensando aí Porque eu tô preguiça de fazer rabiola Confesso, rapaziada Eu tô preguiça de fazer rabiola aí, tá ligado Então Vou tá arrumando esses pipa pra quem vai empinar E também eu vou tá gravando os vídeos também dos pipa Então vai dar no mesmo jeito, tá ligado? Vai dar na mesma, entendeu? Ou seja, vai gerar mais conteúdo E vou tá fortalecendo os moleques E assim eles vão tá me fortalecendo Então Deixa seu like aí, rapaziada Compartilha esse vídeo aí Vamos colar na casa dele Porque eu também ouvi falar Que a casa dele é a casa das pipa, tá ligado? A casa das pipa, rapaziada Literalmente Então, mano Imagina como é que deve ser lá dentro Vai ter um vídeo exclusivo só disso daí Então bora, rapaziada Vou tá arrumando as pipas aqui Deixando dentro da sacola Vou ajeitar rapidinho aqui E já eu volto, mano Coisa rápida Vou dar uma estralada Quando eu voltar Já vai tá arrumada essa sacola aqui, ó Já vou tá arrumada, rapaziada Se liga Os menor tá aqui dentro E os maiores tá ali fora, rapaziada Vou tá tentando levar Não vou conseguir subir de bike Não vai dar certo, mano Então vou ter que levar Caminhando aí Coisa rápida E ali no morro Então deixa seu likezão Que eu vou caminhando ali Chegando lá perto Vou tá gravando pra vocês E já a gente volta Aí, ó Seguinte Não sei nem quantos pipa tem aí, mano Já segura aí pra você ver Só guarda essa sacola aí Pra eu levar os meus depois Calma aí Deixa eu virar Aí, rapaziada Voltei Mano Só 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 os Mano Você é louco Então você tem que dar umas coladinhas Nos lugares aí, ó Tá Porra Não ganha os baratos, rapaziada Barca, barcona, filho Vão Você é louco Aí, rapaziada Olha o tanto de pipa aí, ó Vamos ver, né Será que vale a pena? Isso aí eu coloquei na atiração Se dá aí, cruzada Pode beber Tá até com estirante, né Já tem tido E tudo que é jeito, filho Mas tem uns aí que dá pra subir Uns bons, hein Não tem nojão Tem uns bons, hein Não tem nojão E esse bretinho aí Tá suave? Olha esse pipa aqui, filho Isso aí eu ganhei, hein Os caras me dão isso aí de mim, João Pelo caro, rapaziada, mano E esse morcegão aí Você vai subir, filho? Sério? Não sei, não sei nem como se sabe Ô, tijão Olha esse amarelão aí Dá pra deixar da hora Esse aí do Caio aí Você tem que arrumar ele, filho Esse carro do Caio lá? É, do IK Você tá ligado, né Qual é? Caio, rapaziada Tá fazendo o rolo com pipa do Caio É fogo, hein, mano Acompanha, rapaziada Esse aí, João Pra pué Se colar E meter a biola, João Já era Você é louco, rapaziada E aí? O que você acha aí? Ó, tem uns que tá valendo a pena Tem uns que tá osso Tem uns que tá Mas os que você não for usar Felizmente, filho Vai pro lixo Vai pro x É, mas esse cruzão aí Você vai subir esse aí? Ah, pô Esse aqui você conhece Será? Esse aí, ó Se colar ele, pá Dá pra se pensar em subir Ó Esse aqui já vai ficar aqui Um, dois, três Já fica aqui Esse Esse aí, ó Quando subir Malandro Até que eu vou arrumar Vai ficar da hora ali também Então, tem que dar uma coladinha nele ali No canto ali, ó Pá Qualquer fita Se precisar tirar esse biquinho aí Já tira Vai tirar não? Esse pretinho aí Tem que envergar E a vareta Deixa eu ver, rapaziada Esse cruz não dá pra usar não Esse aqui só Só colar ali também Tá vendo? Vamos ver, rapaziada O que ele vai decidir aí, mano? Então Deixa o seu likezão Compartilha muito esse vídeo aí E macha, mano Esse rolo aí Tá envolvendo muito pipa, mano Vamos ver Encheada, ó O Jean falou Tem uns pipa aí Na casa dele Vamos ver Tem isso aqui, Jean Poxa, tem uns pipa aí, tá? Só não Pra usar o outro Eita Ah, porra, Jean, rapaziada Aí, Jean Você fica chocando esses pipa aí, Jean Aí não dá não Aí não dá não Fica chocando Fica chocando esses pipa aí Não dá não, Jean Papo reto Olha esses aqui, ó Ah, não Esse aqui foi o que eu tinha arrumido Esse aqui eu tinha visto Aí, aí, Jean Tem uns aqui que não dá não, Jean Tá louco, Jean, rapaziada Mano Você é louco, Jean Mas esses pipa aqui Papo reto, rapaziada Não tem como subir não também Cada um é um só É um único, filho Provavelmente ninguém tem Mano Você é louco Olha isso aqui, rapaziada Rapaziada Rapaziada, é o seguinte, mano É Nós vai estar escolhendo um pipa Pra nós estar subindo aí Hoje No vídeo, mano Tá ligado Você é louco, mano Próximo vídeo aí, ó Nós vai estar subindo esse, entendeu Mano Você é louco Aí tem muito conteúdo aí, rapaziada Quando o Jean for subir nos pipa Ele vai estar dando um salve aí pra nós Aí nós vai estar gravando uns conteúdos aí Com esses pipa top dele aí, rapaziada Mano Mano Eu nem vou parar pra mostrar aqui os pipa que tem atrás, rapaziada Porque sinceramente Vai ficar, mano O tempo todo Olha aqui, só ali, rapaziada Tem papo de não sei quantos pipa Esse pipa aqui Com esse listradão aí, eu acho, hein Tudo remendado, mano Mano Mano, eu acho que eu lembro desse listradão aí, mano Rapaziada Esse aqui é bonito Esse aqui eu arrumei pra ele Você já colou ele, já? Já, tá Ele já deixou no esquema, rapaziada Da hora, mano Esse douradão aqui, Jean Papo reto Se eu arrumar uma linha amarela Vou te arrumar pra você subir com ela Poxa, mano Não dá não, rapaziada Olha isso aqui Isso é louco Vocês aqui com a rabiola pronta aqui mesmo Eu não subo nunca É duro lá mesmo, rapaziada Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí Deixa seu like Compartilha esse vídeo com o seu amigo pipeiro Pra tá ajudando E é nóis Próximo vídeo aí A gente vai tá subindo esse clipa aqui, ó Borboleta Daqui de jeito Só macha, né, cuzão? Só macho Borboleta? Vamos embora Não, é... É isso Tamo junto Forte abrazo e falô Faz uma cota que eu não vejo Uma parada dessa aqui, hein Ó o bagulho Vamos ver Tô nem vendo, viado Tô nem vendo 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 Tô nem vendo